Olá, estamos a falar baixinho porque estamos neste momento em direto no Espontâneo 2019 que é o Festival de Improviso e está a decorrer um espetáculo. Portanto, bem-vindos ao Conexões Improváveis, nós somos os Improváveis e vamos fazer um live diferente, como tínhamos anunciado. Em vez de improvisarmos para vocês em direto, vamos mostrar um espetáculo que está a decorrer de improviso, que é de um britânico chamado Phil Lann, e é um espetáculo musical. É, que parte de uma premissa muito, muito engraçada, que é uma curista, alguém que já foi famoso, ele faz um espetáculo transformista, ele é homem, aparece em palco vestido de mulher e vai contando a sua vida desde o nascimento e as fases da infância, primeiro amor, através dos álbuns que gravou e vai pedindo sugestões à plateia e vai improvisando a solo, no piano, aliás está a ver palmas neste momento, vai improvisando a solo músicas que contam a sua vida. Exatamente, e portanto nós vamos entrar, o espetáculo está quase a terminar e mantenham-se ligados porque depois do espetáculo terminar, nós vamos entrar nos bastidores deste festival, vamos falar com alguns improvisadores e depois ainda vamos ver o início do nosso espetáculo onde vamos participar. Alô, e já agora nós estamos testando um micro novo para este live, se por alguma razão vocês não estiveram ouvindo, por favor escrevam aí, tá? E agora vamos entrar? Vamos, só dizer uma coisa, nesse festival existe, e eu tenho que pegar aqui esta coisinha menininha, existem imensos países presentes, vocês vão ouvir falar muito português porque há muitos brasileiros este ano aqui presentes neste festival, fiquem ligados, se quiserem saber mais, é o festival espontâneo e nós somos os improváveis. Até já, vamos entrar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí